E aí, meu povo, milionários e milionárias! Como é que vocês estão? Estão bem? Então, pessoal, desde o último vídeo que eu postei, falando sobre, vamos dizer assim, a minha faxina na Holanda, né? Como é trabalhar de faxina aqui, essas coisas. Muita gente ficou muito curiosa pra saber. Então eu recebi muitas perguntas e eu resolvi fazer um vídeo pra explicar pra vocês. Mas, pera! Eu fiz aqui oito perguntinhas que foram bastante feitas. Então eu selecionei elas pra que eu possa responder isso por etapas, tá? A primeira pergunta é... Primeiro, deixa eu explicar aqui um pouquinho no começo. Eu trabalhei já em vários locais. Eu trabalhei em lojas, departamentos. Já trabalhei na minha profissão, que era laborante, né? Laboratório. Trabalhei em tudo isso. Mas depois que eu tive o meu primeiro filho, aí as coisas complicaram. Primeiramente, porque eu tive que diminuir minha carga horária. E aonde eu trabalho, que era assim, um trabalho maravilhoso, todo mundo foi despedido. Fechou a empresa. Ela se mudou pra um outro país. E todo mundo que trabalhava lá perdeu o emprego. E aí ficou difícil pra você arrumar um trabalho fixo, com, vamos dizer assim, carteira assinada, né? Porque aqui, gente, eles quase não dão mais isso. É muito raro uma empresa dar. Até porque se você ficar doente, eles têm que ficar pagando. E é muita coisa que acontece. Então, eles quase não fazem isso. Aí, depois disso, eu trabalhei em lojas. Trabalhei em muitas coisas. E de um tempo pra cá, eu tava... Trabalhei no meu último trabalho. Foi onde que eu praticamente quase fraturei o meu ombro por ser uma lavanderia. Então, eu fazia muita força. E trabalhava muitas horas atrás de uma máquina. Então, eu comecei a sentir dor no meu ombro. E eu disse, não, vou parar, vou parar, vou parar. E pra dizer pra vocês, foi a melhor coisa que eu já fiz. Porque eu ganho mais do que eu trabalhava lá. Trabalho bem menos. E eu sou a minha própria patroa, querida. Então, eu faço o meu horário, a minha carga horária. Não tem ninguém me enchendo o saco. Por exemplo, se eu for trabalhar no local, eu não gostar dos donos da casa, eu digo, ah, meu amor, não venho. E aí, eu não vou. Quando dá fé, eu arrumo outra casa. Mas até agora, não despecei ninguém. Porque todo mundo que eu vou trabalhar, eu me dou super bem. Como foi que eu consegui? No começo, foi difícil. Porque eu pedia de conhecidos. Se eles soubessem que as pessoas estavam procurando. Eu também estava procurando pra trabalhar no Facebook. E outra coisa que eu fiz também foi fazer uns papeizinhos. E levar no supermercado, que tem uma parede lá que todo mundo passa. Olha, fiz isso também. Mas aonde mesmo eu consegui, foi num site. Aonde eu me inscrevi. Então, as pessoas vieram me chamar pra trabalhar. Então, foi assim que eu consegui. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Porque eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E muita gente queria vir do Brasil pra cá. Gente, você tem que falar, no mínimo, fluente o inglês. Porque como é que a pessoa vai te explicar o que você deve fazer se você não sabe nem o inglês, nem o holandês. Então, fica difícil. Aí, foi assim que eu consegui depois, gente. Foi via via. Demorou um pouco. Mas depois foi assim, ó. Via 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 via, tá? Quantas horas eu trabalho? Gente, depende de quantas horas a pessoa quer. Tem pessoas que querem só duas horas, duas e meia. Três horas. Quatro horas. Dependendo. Então, pra mim, depende. Eu faço isso durante a semana toda. Então, eu trabalho no meu emprego normal. Que são só dois dias. E quarta, quinta e sexta, eu trabalho pra mim mesma fazendo faxina. E assim, quarta eu trabalho das oito e meia até as doze horas. Porque os meninos saem do colégio às doze e meia. Quinta eu trabalho das oito e meia até o meio-dia. E sexta-feira, das oito e meia até as duas da tarde. Então, é isso aí. É desse jeito que eu trabalho. Quanto eu ganho? Eu ganho... É, quer dizer, eu peço, né? Das pessoas, 15 euros por hora. Né? Então, se eu faço três horas, eu ganho 45 euros. E aí, se eu fizer quatro horas, são 15 euros a mais. Cinco horas, são 15 euros a mais. Mas é muito difícil eu fazer isso. Só naquela casa mesmo que eu mostrei pra vocês. Que às vezes eu faço cinco, seis horas lá. Porque eu faço praticamente tudo. Então, eu ganho 15 euros a hora. O que tem que fazer na casa? Também é uma pergunta muito feita. É muito... Deixa eu explicar aqui pra vocês. É uma coisa bem... Bem... Diferente do Brasil. Eu nunca trabalhei lá com isso, no Brasil. Mas eu acho que sim, pelo que os vídeos que eu já vi por aí. É assim, você vai conversar com a pessoa e pergunta o que que ela quer. Você pergunta o que que ela quer. Ela vai te explicar. Olha, eu quero que em uma semana, todos fazem isso, tá gente? Em uma semana você limpa só embaixo. Na outra semana você limpa só em cima. É assim, se você recebe três horas, ó. Em três horas eu quero que você limpe aqui. É só pra você limpar embaixo, gente. Três horinhas pra limpar o arredor da casa embaixo. Porque aqui as casas são de três pisos, dois pisos, né? Então, três horinhas pra você limpar embaixo tudo. Tudo mesmo, tudo. Tirar o pó, essas coisas. E na outra semana você tira o pó, algumas coisas. Limpo o banheiro lá em cima. Então, uma semana eu limpo embaixo e outra semana eu limpo em cima. Então, assim, que são divididas as horas. Então, eu já sei que toda semana eu vou fazer uma coisa diferente. Ou eu limpo embaixo ou eu limpo em cima. Ah, já respondi essa resposta porque eu trabalho com isso. Simplesmente porque eu não consigo ainda... Ainda não me adaptei à pessoa ali me comandando. Dizendo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Não, o que eu faço agora é um trabalho relax. É, por enquanto, né? É temporário. Somente pra que eu possa me estabilizar nos meus outros projetos. Então, como eu não queria ficar só em casa. Aí eu decidi fazer esse trabalho porque eu já trabalho dois dias na semana com idosos. E aí eu disse, ah, já que eu fico esses dias, esse tempo todo em casa sem fazer nada. Quer dizer, eu tenho muita coisa pra fazer, né? Mas aí eu arrumei esse outro trabalho e tô gostando muito. Então, por isso que eu estou trabalhando. Pra ganhar um dinheiro é ajudar na renda de casa, né? Compensa trabalhar, sim, pessoal? Vamos dizer que sim. Compensa porque, como eu já falei, é um trabalho relax. Você faz tudo no seu horário. Não tem ninguém te enchendo a cabeça. Você vai a hora que quer, volta a hora que quer. Assim, né? Dependendo do horário que você marcou com a pessoa. Só o que não é legal é caso que você... Se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Isso não é legal, né? Se você ficar doente e você não pode trabalhar e você não tem dinheiro. Esse é o ruim desse lado, né? Então, pra mim, no momento, está compensando porque eu tô ganhando meu dinheirinho. Tô fazendo horas extras. E tá dando, tá bom. Eu tô achando bom. No momento, é. Assim, a chave da casa. Gente, os holandeses, eles confiam. Eles confiam em você. Assim, eles deixam dinheiro acima. Dinheiro não é pouco. Dinheiro, assim, joias, essas coisas. E quando eles chamam alguém pra limpar a casa deles, eles colocam a confiança em você. Como eu tenho chave de casas, né? É que eu vou limpar, não tem ninguém em casa. Eu entro, saio, mexo em... Não é que eu não mexo em tudo. Eu vejo tudo que tá lá, né? Mas, assim, se eu tiver que limpar uma mesinha que tem dinheiro lá em cima, Eu pego o dinheiro, limpo a mesinha, boto tudo no local. Porque é muito bom você trabalhar honestamente e ver que as pessoas têm confiança. Os holandeses, eles confiam muito, sabe? Muito mesmo nas pessoas. E eu acho isso muito bom. Ser honesta é uma coisa muito boa. A maioria, gente, a maioria já te entrega a chave. Praticamente, eu fui conversar com a mulher dessa casa, a última que eu fui, Ela já me deu a chave sem menos saber onde eu morava. Ela disse, ó, tá aqui a chave, você vem tal dia, o dinheiro vai ficar aí em cima da mesa, O seu dinheiro de quantas horas, se você passar as horas a mais, você me fala, Que aí eu deixo na outra semana. Então, é assim, eu entro, saio, é muito raro eu ver ela. Praticamente, eu não vejo ela nunca. A gente só se comunica pelo WhatsApp. E ela fala, por exemplo, quando eu não posso ir num dia, eu comunico ela. Mas vê, eu acho que eu vi ela só uma vez nesses seis meses que eu trabalho lá. Dá pra ficar rico? Não, gente. Trabalhar assim não dá pra ficar rico. Eu sei que muita gente vai dizer assim, Ah, eu arrumo um trabalho desse pra mim, eu vou pra aí. Que já teve gente que falou assim, fez isso. Ah, eu vou pra aí, arrumo alguma coisa pra mim, como seria. Porque se você investir o dinheiro, né, em reais, é muito dinheiro, é muito. Vamos dizer assim, 50 euros é muito em reais. Mas só, gente, que o custo de vida aqui é caro. Não dá pra ficar rico. É um dinheiro extra que você ganha, mas é algo assim temporário, né. Eu tô nisso temporariamente. E quando eu sair, eu já tenho pessoas que eu vou entregar essas casas. Porque eu não pretendo ficar por muito tempo. É só mesmo pra mim concluir os meus projetos. E pra que eu possa me estabilizar e continuar com outras atividades. Tá bom? Pois é, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo de curiosidades. Que vocês queriam saber aí, como é a minha vida de faxineira, de limpeza. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima vez. Fica com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus